É uma notificação de requisição do hotel. Vocês queriam até então fazer 20 patóis para entregar a chave? Certo. Vocês vão entregar a chave? Não, a gente quer saber o documento, a ordem judicial. A gente, vocês sabem que vocês não podem entrar se não tiver um mandato judicial em nenhum prêmio. Está judicializado, já vamos esperar a resposta do plantonista, do juiz plantonista. Vamos cumprir, está cheio de hóspedes aí. A gente vai cumprir realmente o que a justiça prepara. Está cheio de hóspedes, esse constrangimento pode esperar até o povo de humanidade. Isso aqui não é uma área pública, não. Existe uma concessão. O senhor sabe mais do que ninguém, isso aqui é uma parceria, tudo se privado. Nós passamos por uma licitação por 10 anos, prorrogados por mais 10 anos. Nós não devemos nenhum imposto à prefeitura. Ok, então, resumindo, vocês não vão entregar. Não, 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 não vamos. Não vão entregar, né, que é bom. Nós vamos certificar e vamos tomar as medidas de camisa. Pronto, pronto, já estou. O que a justiça determinar nós cumpriremos. O tipo de lições do Ceará está tendo outro estado de requisitar o hotel principal e requisitar o hotel no Sáquio V. O que é? 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 Vai fazer o que é? O que é? Não vai fazer nada. 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 Você? Me prenda! Ninguém se referiu a você não, cué! Ninguém se tornou de ninguém! Ninguém se tornou de ninguém! Me prenda! Renato, Adriano, ninguém se tornou de ninguém não! A gente está no nosso direito! Aqui não é até o nosso judicial! Ninguém se tornou de ninguém!